Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre como a osteopatia pode tratar a dor que vem em decorrência de uma área de disco. Então, a primeira forma com que a osteopatia vai tratar esse quadro é fazer uma boa avaliação, é entender através de uma anamnese como você sente essa dor, em qual período do dia, quais as características, se sente mais essa dor andando, se é sentado, se é no início do dia, se é no final do dia, enfim, é uma etapa importantíssima para entender o que está gerando essa dor e depois, através de testes específicos que vai avaliar a mobilidade, o movimento do teu corpo, avaliar quais são os sistemas que estão relacionados à sua dor. Quando eu falo sistema, eu falo que pode ser a parte muscular, uma articulação de um bloqueio, uma tensão de um músculo, pode ser uma alteração de uma fáscia visceral, gerando uma sobrecarga, pode ser uma alteração de um captor sensorial, uma alteração do pé, dos olhos, da ATM, pode ser alterações do crânio, uma falta de movimento, uma tensão nas membranas, enfim, existem muitas causas que através de testes específicos da osteopatia, testes manuais, vamos identificar o sistema que está comprometido, levando ao quadro de dor, corrigir essas disfunções e dar a condição do teu próprio corpo se autorregular, se autoequilibrar. É um dos princípios que a osteopatia traz, que o nosso corpo ele tem o poder de dar autocura, a autoregulação e que nós como osteopatas, como profissional, vamos facilitar esse processo, limpando os obstáculos que o teu corpo está enfrentando para se manter em equilíbrio e principalmente em funcionalidade. Esse é o maior aspecto que a gente deseja, é entregar a função, melhorar a dor e assim a gente contribui com a sua saúde e qualidade de vida. Então, a gente se vê num próximo vídeo e deixe sua dúvida aqui sobre o tratamento da hérnia e as formas com que você pode fazer a partir de uma avaliação e uma progressão para uma manutenção de uma boa postura e uma boa função. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo!